Boa noite meus amigos e minhas amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu vou pedir para vocês clicarem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você fica sempre atualizado com os novos vídeos de questões comentadas do exame de suficiência, vídeos de concurso público, teorias, enfim, até coisas aí relacionadas à prática mesmo do mundo contábil está sendo abordada no nosso canal do YouTube. Com um clique você só tem a ganhar, é tudo grátis, vale a pena mesmo estar clicando, se inscrevendo, compartilhando os vídeos nas redes sociais e disseminando o conhecimento. Agora você que é estudante de contábeis, que se identifica com a figura deste homem, você estudante de contábeis, você tem seus sonhos. E assim, até o seu objetivo final, que é ser contador, até você passar por essa longe estrada, você tem muitas dificuldades. É provas, esse bonequinho aqui representa provas, dificuldades, tem o TCC, tem os pessimistas que falam que você não vai conseguir, a sociedade colocando para baixo, exame de suficiência ainda para complicar a sua vida, tudo isso são dificuldades que você vai trilhar até chegar a ser contador, que é o seu grande sonho. Então, o Contabilidade TV, que é este canal do YouTube, está aqui para te ajudar a conseguir esse objetivo tão complicado, que é se tornar contador, ter a sua profissão e poder dar uma qualidade melhor de vida para os seus familiares e para você mesmo. Então, se você tem muitas dificuldades, descomplique já com Contabilidade TV. Curta também nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Contabilidade TV Contadores, acadêmicos, enfim, muita gente bacana já curtiu nossa página no Facebook, inscreveu no nosso canal no YouTube e está aí já melhorando o seu conhecimento na área. É grátis, compartilhe, curta também nossa página no Facebook. Vamos hoje ao que interessa, que é falar sobre um assunto muito interessante, que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Assunto esse que é interessante não somente para contadores, acadêmicos e técnicos de contabilidade. É um assunto que é interessante para todo mundo, pois todo mundo é trabalhador e a CLT envolve o povão. Todo mundo aí que está trabalhando sobre o regime de CLT, salvo algumas exceções, tem interesse nesse assunto de hoje. Então, o assunto CLT fala sobre os direitos do trabalhador, quando é que ele pode faltar, quando é que não pode faltar e muito mais. Vai ser uma aula muito legal hoje. Essa questão 27 caiu no primeiro exame de suficiência de 2015, na prova de bacharel. Então, vamos ver ela aí juntos e vamos conversar e abordar um pouco mais sobre esse assunto tão interessante que é a CLT, que é interessante para todos nós. Mesmo as pessoas que não estão envolvidas com ciências contábeis, tem interesse aí na CLT. Então, ele deu para a gente quatro itens e a gente tem que estar vendo o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos ver o que diz na primeira alternativa. Então, a gente tem aqui uma assertiva, tem aqui uma afirmação e o exercício que é unicamente que a gente fale se é verdadeiro ou se é falso. E daí por diante, você vai fazer no item 2, no item 3, no item 4. Eu aconselho vocês a estar marcando aqui do lado. Por exemplo, o item 1 se considera falso, marca um F aí do lado. O item 2 se considera verdadeiro ou falso, marca o que você acha do lado. Em seguida, você vai ter que ver uma ordem. Se estão corretos os itens na letra A diz que é 1 e 2 apenas. Na letra B diz que está tudo correto. Na letra C fala que é 2 e 3 apenas. Na letra D fala que é o 3 e o 4 apenas. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentar responder. Em seguida, eu volto e a gente resolve junto e a gente conversa um pouquinho mais sobre esse assunto. Mãos à obra, mãos na massa. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Se você não conseguiu, eu vou dar para você uma dica. Uma facilidade para você poder tentar resolver essa questão. É a dica, hein? Depois da dica, não tem mais chance. Aí a gente volta dando o gabarito. Aqui a dica é a seguinte. Faltas justificadas. Caracterizam-se como faltas justificadas aquelas previstas em lei. Norma coletiva, regulamento de empresa ou no contrato de trabalho e por sua natureza não acarreta um desconto na remuneração do empregado. São consideradas faltas justificadas aquelas relacionadas no artigo 473 da CLT. E alencaremos apenas os itens do artigo relacionado com os da questão. Então, para você estar resolvendo esse tipo de questão, você teria que conhecer o artigo 473 da nossa CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Conhecendo ela, você consegue resolver essa questão. Mas preste atenção aí na dica, né? Preste atenção na dica e volta aqui no enunciado e tente resolver. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Conseguiu aí, né? Tem a sua resposta? Vamos então fazê-la juntos e vamos confirmar se você acertou ou se você errou. Se você acertou, meus parabéns. Se você errou, é porque você ainda tem que aprender alguma coisinha que vai ser abordada aqui hoje. E daqui para frente você nunca mais vai errar esse tipo de questão aí de CLT. A dica já foi dada, né? Então, vamos pular e analisar o item 1. O que diz o item 1? O empregado poderá ausentar-se do trabalho até 5 dias consecutivos. Em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarado em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. O item 1 está errado, pois são apenas 2 dias. Ele está praticamente todo certo, né? Mas ele não é 5 dias consecutivos. Nesses casos aqui, é apenas 2 dias. Então, é aí que está o erro da questão, né? Portanto, é errada. No item 2, diz o quê? O empregado poderá ausentar-se do trabalho até 5 dias a cada 12 meses de trabalho. Em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada. O item 2 também está errado, porque na verdade é apenas 1 dia. Quando você doa o seu sangue, você não pode faltar 5 dias consecutivos. Doa o sangue uma vez por ano, então você pode faltar 1 dia justificado, sem ter prejuízos aí no seu salário. Então, o item 2 está errado também. Aliás, pessoal, vamos doar sangue aí, porque é muito importante, né? Quando você doa sangue, você salva vidas. Então, é isso aí. No item 3, fala o quê? O empregado poderá ausentar-se do trabalho nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Esse item 3 está correto, né? Perfeitinho. Se você tem que fazer um vestibular aí para entrar no tão sonhado curso superior, você pode muito bem faltar do seu trabalho para fazer essa prova e você não vai, assim, poder levar uma falta injustificada. Ela é totalmente justificada, né? Pode, então, faltar tranquilo para fazer a prova do vestibular. A CLT lampara o trabalhador nessa parte, ela deixa que o aluno faça o seu vestibular sem ter o prejuízo no seu trabalho. Então, corretíssimo aí, bacana essa parte da CLT. No item 4, fala o quê? O empregado poderá ausentar-se do trabalho pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Item 4, correto, bate com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, é isso, galera. Você viu que o item 1 e 2 eram falsos e o verdadeiro era o item 3 e 4. Portanto, aí, gabareto letra D de dado, tranquilo a questão, né? Item 1 e 2, falso, errava aí quanto à questão da data, né? Que ele vem com 5 dias e, na verdade, eram outras quantidades de dias. E o item 3 está correto, né? Você pode, aí, fazer o vestibular e ter sua foto justificada, né? Belezinha, né? E no item 4, né? Fala do negócio sindicato aqui, está correto também, né? Bacana. Era falso o item 1 e o item 2, né? Mas, assim, a questão de doação de sangue, ela pode realmente, né? Faltar um dia justificado, mas é apenas 1 e não 5. Então, era isso que errava a questão. E, até foi dito, a questão de doar sangue é muito importante, pois pode salvar vidas. Mas, voltando ao que interessa na questão, é a gabareta letra D de dado, né? Então, era isso. Agora sim, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do artigo da CLT que foi abordado nessa questão aqui. É, a questão, ah, isso aqui é o Contabilidade TV, né? Nossa página que eu já falei. 4.330 curtidas. Hoje, aí, 14 de 5 de 2015. Vamos ver aqui um pouquinho a nossa CLT, né? A CLT, no seu artigo 473, fala o quê? O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, né? Então, ele pode ter faltas justificadas quando, no item 1 fala, até dois dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarar em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob dependência econômica. Você vê que, então, aqui, fala que pode faltar, sim, mais dois dias consecutivos. E, no exercício, falava cinco. Aqui, o item 2 fala, né? Até três dias consecutivos em virtude de casamento. Você casou, pode faltar três dias consecutivos. Bacana, né? Também, você pode faltar, justificado, por um dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana. Também pode faltar, por um dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Então, a cada 12 meses, você pode faltar um dia, caso você tenha doado sangue, e você não vai ter prejuízo. Mas, assim, é apenas uma vez dentro dos 12 meses, né? Se você doar sangue dez vezes, né? As outras nove seriam injustificadas. Apenas uma é justificada. Então, a cada 12 meses, uma falta justificada, né? Que você pode pôr doar sangue. E, continuando aqui, né? Outros casos que pode, até dois dias consecutivos ou não, para fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva, né? No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências de serviço militar referidas, na letra C do artigo 65, então, para cumprir serviço militar também pode, né? Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, vale dizer, né? Que tem que ser comprovado, então, né? Mas, o vestibular pode, né? Como que é na nossa questão. Também pode faltar pelo tempo que se fizer necessário, e quando tiver que comparecer a juízo, muito interessante essa, né? E, pelo tempo que se fizer necessário, e quando na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Então, essas são as hipóteses aí que você pode estar faltando de maneira justificada. Vale a pena estar conferindo o artigo 473 da nossa CLT, né? Consolidação das Leis do Trabalho. Basta você jogar no Google aí, né? Artigo 473, CLT, você cai aqui no site do Planalto, né? O site oficial, e consegue ler a lei aí na íntegra. Então, é isso. Muito interessante esse assunto. Vale a pena estar conhecendo. Então, agora vamos voltar e finalizar a aula. Falar um pouquinho sobre as apostilas de exame de suficiência. Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC. Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidadetv.com. E, a gente está vendendo várias apostilas aí, né? Tem o pacote 1 de contabilidade geral. Ele custa apenas R$25,00. Matéria que cai muito no exame de suficiência. O pacote 2 com auditoria também é R$25,00. Todas as apostilas saem individualmente a R$25,00, né? Contabilidade de custo, ética, controladoria, análise das demonstrações, direito tributário, departamento pessoal e questões comentadas, né? Tem o pacote 9 aqui que são questões comentadas do exame de suficiência passo a passo para você estar resolvendo. Já o pacote 10, que é o mais interessante mesmo para o exame de suficiência, ele aborda todas essas matérias juntas, né? E, se você fosse comprar de maneira separada os 9 pacotes, você iria pagar R$25,00 cada uma. Total de 9 apostilas daria R$225,00, né? E, se você comprar tudo, ao invés de pagar R$225,00, você paga apenas R$169,99. E, ainda por cima, leva grátis todas as NBCTG e provas de exame de suficiência para você estar praticando. E o diferencial das nossas apostilas com relação à concorrência é que você tem um suporte com vídeos gratuitos no YouTube, como este vídeo que você acabou de assistir. Então, vale a pena estar adquirindo. Os depoimentos são maravilhosos, né? Se você entrar na nossa página do Facebook, você vê que as pessoas que estudaram com a gente, comigo, né? Na verdade, porque eu faço esse trabalho todo sozinho, né? As pessoas que estudaram comigo, aí, pelo YouTube, assim, acompanhando as aulas, acompanhando as apostilas, todas foram aprovadas, né? Dificilmente tem caso de pessoa que não foi aprovada. Todas elas, inclusive, falam pra mim que se não foi aprovada, não é porque o material não era bom, foi porque ela realmente não se dedicou, né? Mas muitas pessoas foram aprovadas. Você pode estar entrando agora no Facebook mesmo, estar confirmando os relatos. Aqui no YouTube mesmo, você vê pelos comentários que o pessoal gosta muito, né? Por exemplo, aqui a nossa amiga Fernanda Revelhaques. Ela fala que Contabilidade TV não é somente 5 estrelas, é 10 estrelas e nota 10 mil. Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais. Vale a pena, recomendei para todo mundo da minha faculdade. Comprei as apostilas e gostei muito. Super recomendo. Então você vê que ela super recomenda. E as pessoas é assim mesmo, recomenda porque sabe que o material é bom. Não vai ficar esperando, então, pra reprovar, né, meu? Compre as apostilas que é um investimento que está fazendo em você. A melhor coisa que a gente faz é um investimento na educação, né? Você investe na educação, é uma coisa que ninguém vai roubar de você. Nenhum ladrão vai tomar de você. Não tem como roubar a educação de você. A não ser que você bater a cabeça e perder tudo na memória. Tirando nesse caso, é um ativo aí. É um ativo intangível que você vai ter pro resto da sua vida, que é a sua educação. E também temos aí aulas tiradúvidas via Skype, né? Que é um novo serviço que está sendo desenvolvido por mim, né? Se você quer uma aula tiradúvidas via Skype, você manda um e-mail também para contabilidadetv.com e fala Ô, Léo, eu quero uma aula tiradúvidas via Skype. Então a gente agenda, acerta os valores, né? E a gente faz aula via Skype em tempo real, né? Eu consigo compartilhar a minha tela do computador aí com você. A gente treina junto, conversa na hora, tira as dúvidas. Ontem mesmo eu dei uma aula aí para a menina que se chama Caroline, né? Ela teve uma opinião maravilhosa sobre a nossa aula aí, né? A gente estudou junto aí, conversou, deu risada, ainda aprendeu muita coisa junto. E é assim mesmo, é feito em tempo real. É como se eu estivesse aí do seu lado, né? Aí na sua casa e tirando as suas dúvidas. Então assim, se você não conseguiu sanar as suas dúvidas com as aulas do Contabilidade TV, comprou as apostilhas e mesmo assim ainda sobrou uma dúvida, você agenda uma aula, tira dúvida via Skype, vai conversar comigo e a gente estuda junto. Belezinha? Como que você compra, né? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv.com Torna a repetir esse e-mail em vermelho, contabilidadetv.com e solicita o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, ao depositar, estará recebendo as apostilhas por e-mail. É tudo feito de forma online, para poder estar utilizando o envio das apostilhas. E as aulas também, via Skype, é a mesma coisa. Você manda um e-mail para contabilidadetv.com e solicita, a gente combina, marca um horário e estuda juntos. Então é tudo feito por esse e-mail, viu gente? Contabilidadetv.com Anote esse e-mail, pois é muito importante. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Espero que tenham gostado da aula aí de CLT. Um assunto muito importante. Continue estudando a CLT. Continue estudando para evoluir. Vamos melhorar a nossa profissão. Vamos se unir, dar valor. E vamos juntos aí, valorizando, porque todo mundo tem a ganhar. Valeu galera, Deus abençoe. Pois sem Deus não somos ninguém. Fui!